Bênção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. No tempo de Jesus, a lepra era uma doença terrível, a mais terrível que existia, pois ela não tinha cura. O doente era obrigado a se afastar do convívio da família, dos amigos, das pessoas, do convívio da sociedade, para não contagiar outras pessoas. Deus tinha que morar numa vila, num lugar isolado, só esperando o momento da morte. Pior ainda, além dessa ausência da família, longe da família, longe de casa, a pessoa era considerada castigada por Deus. A lepra era considerada um grande castigo que Deus estava aplicando na pessoa por um pecado que ela havia cometido ou por alguém da sua família. A doença era um grande castigo. São Marcos, no capítulo 1, versículo 40, nos conta que um dia Jesus estava passando por uma estrada e um leproso viu Jesus. E aquele leproso já tinha ouvido falar da fama de Jesus, que Jesus realizava grandes milagres. Aquele leproso não pensou duas vezes, correu ao encontro de Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus e falou para Jesus, Jesus, por favor, me cure. Jesus, o Senhor tem poder de me curar. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aquele leproso manifestou a sua fé em Jesus. Jesus olhou com muito carinho e disse, fique limpo, fique curado. E na mesma hora, a lepra desapareceu. Meu irmão, minha irmã, tantas vezes na vida nós desejamos superar determinadas limitações. Dessa forma, ao nos darmos conta da inutilidade de nossos esforços, nós devemos adotar a linguagem do leproso, Jesus. O Senhor tem poder de me curar, Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quando nós não temos forças para resolver um problema, quando o problema é muito maior do que as nossas forças, nós precisamos ter essa fé do leproso. Precisamos ter a humildade de nos ajoelhar de diante de Jesus, dizendo para ele, Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Jesus, com a minha própria capacidade, isso não vai ser possível. Mas através da sua força, Jesus, isso vai ser possível. Quando nós nos humilhamos diante de Jesus, dobramos os joelhos e entregamos nossos sofrimentos, nossos fardos a Jesus, os resultados são surpreendentes. Pois, se para nós nem tudo é possível, para Deus, tudo é possível. Quando nossas forças se acabam, aí entra a vez de Deus. Quando as nossas mãos não são capazes, aí entra a mão de Deus. guarde essa frase no seu coração. Nunca peça, nunca ore, nunca reze, suplicando cargas mais leves. Sempre ore, sempre peça, ombros mais fortes. Não peça cargas mais leves, e sim, peça que Deus lhe dê ombros mais fortes. Assim, o seu impossível vai se tornar possível com o amor que Deus tem por você e por sua família para com cada um de nós. Oremos, bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma, e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja, e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Benção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José